Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei, né? Voltei aí a poder gravar mais um vídeo pra vocês Quem me acompanha no Instagram, já contei mais ou menos o que aconteceu comigo Sim, o que vocês viram aqui no título do vídeo, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, sim, gente Quatro meses de uma cesárea, fui eu entrar na faca de novo, porque gosto de hospital, não gosto de hospital, gente Mas a vida às vezes leva a gente por caminhos que a gente não entende, vai entender ou não vai entender, enfim Então já vim contar pra vocês, porque assim, na verdade, eu fiquei titubeando, ai, conto ou não conto Mas eu acho que de repente a minha experiência aí, ela vale de experiência pra uma outra pessoa Então pega a pipoca, amiga, que eu vou te contar a minha história do dia pra noite Dia 2 de março, segunda-feira passada, hoje completa uma semana, né? Na verdade, na terça completa, né? Hoje é terça, então completa uma semana da minha cirurgia Tudo começou mais ou menos há uns 20 dias atrás, eu comecei a sentir uma dor muito forte nessa região Como se fosse, assim, da costela, sabe? Então eu fazia assim e assim, eu sentia bastante dor Só que, gente, o Arthur, ele tá um torinho, né? Quem tá chegando agora, eu tenho um bebezinho de 4 meses E ele tá com quase 8 quilos Quem sai, eu acredito que ele já esteja até mais Ele tem consulta essa semana, eu vou saber Então assim, e ele é um bebê que eu não nego colo, né? Então se ele quer colo, eu pego Se ele quer dormir no colo, eu pego Então assim, eu não tenho frescura pra pegar ele no colo E aí, então eu comecei a achar que isso era decorrente A ficar com ele no colo bastante tempo E aí comecei, né? E aí então eu acordava às vezes de madrugada Torta, tipo, literalmente, assim, de não conseguir me mexer De ter que voltar pro lugar E eu falando, não, é coluna, é coluna E aí tomava paracetamol Porque, né, eu tô amamentando E eu não posso ficar tomando qualquer tipo de remédio E fui levando essa dor Só que assim, gente, eu vi que tava piorando Então eu comecei a achar que era o meu colchão Achar que realmente a minha coluna tava ficando ruim E pensei até em marcar um ortopedista Pra tomar um remédio certinho no qual eu pudesse tomar Mas fui levando, né, gente, vida de mãe Quem me acompanha sabe que eu odeio hospital Eu faço qualquer coisa no mundo pra não ter que ficar indo em hospital Então eu fiquei protelando realmente essa dor pra não ir no hospital Quando foi na segunda-feira do carnaval De manhã, né, de madrugada Eu senti muito forte Eu fui dormir, fui pra uma festa Na verdade foi na terça-feira, né, da segunda pra terça Meus negócios é tudo da segunda pra terça Segunda-feira do carnaval eu fui pra uma festa Cheguei, tal, tal Só que nessa festa eu fiquei muito com o Arthur no colo Muito, porque ele estranhou, ele chegou dormindo Daqui a pouco ele acordou no barulho Ele ficou extremamente chato Então ele chorou, eu tive que ficar com ele no colo Então eu fiquei bastante tempo com ele no colo E aí eu cheguei nessa festa Aí ele tomou banho, dormiu, tal E aí quando foi na madrugada Eu acordei com uma dor muito forte Gente, tava assim, nível elevado A quinta potência, sabe? Tava muito forte Então doía aqui, nessa região, né, lombar E doía muito o meu estômago Então doía muito assim E doía aqui E fletia, né E aí fui levando Isso era umas duas horas da manhã E eu rolava na cama Não é minha coluna É a coluna E eu fazia, sabe? Pra eu me ajeitar Virar pra um lado Quando deu cinco horas da manhã Eu falei, não, não é coluna É alguma dor Assim que, tipo, alguma coisa aconteceu Aí eu acordei o Cleito E falei, ó, a gente precisa ir no hospital Ele até se assustou, né? Porque eu não tenho esse costume E aí fomos num hospital Bem pertinho aqui de casa, gente Tipo, coisa de dez minutos Aí eu falei, mãe Eu vou dar mamar pro Arthur Eu vou no hospital Se ele acordar Eu largo tudo lá e eu volto Eu creio que não vai ser nada Fiz isso Dei mamar pra ele Fui nesse hospital Cheguei lá com muita dor O médico me deu Soro, né? De medicação Acho que me deu Eu não me lembro Mas foram as medicações normais Pra dor Aquelas tradicionais E falou, olha Vou pedir um exame de sangue Um exame de urina E aí você Vou passar a ultrassom Porque isso tá com cara de vesícula Eu falei, como assim, né? Tipo, minha mãe já operou da vesícula Há três anos atrás Mas de verdade, gente Eu não me recordo muito Como que foi o processo A dela foi marcada, tá? Eu lembro que ela sofreu Mas eu não me lembro dela ter sofrido tanto Como eu sofri O que eu vou contar pra vocês E aí Tomei a medicação Aí fiz o exame Falei, olha Eu vou pra casa Eu moro perto Eu tenho um bebê Depois quando os exames saírem Eu volto Aí vim pra casa Fiquei quietinha Ainda tava com dor Voltei no hospital E falei, olha Os seus exames de sangue Não deram alterado Só deu uma leve infecção de urina Vou te dar antibiótico Não sei o que Aí eu desconfiei Eu falei, nossa Que estranho Porque assim Infecção de urina Mesmo que seja no início Você sente alguma diferencinha A mulher, ela conhece o seu corpo E eu comecei a olhar os exames Porque eu sou muito curiosa Eu não vi muita alteração Na verdade Eu não vi alteração nenhuma No exame de urina Vou ser bem sincera Tava tudo normal Tudo dentro dos conformes Aí eu achei estranho Eu falei, eu vou perguntar Vou pegar referência com outro médico Algum conhecido Porque eu não vou tomar esse antibiótico Ele passou dois antibióticos E o exame não dava nenhuma alteração Os de sangue também Não vi nada assim de diferente, né Não bati Como ele falou que era urina Eu fui direto no de urina E não dei muita atenção pro de sangue Passou, gente Cheguei do hospital aquele dia Eu ia já receber uma amiga Pra um café da tarde Gravei um vídeo pra vocês Que é um vídeo que já tá aí no canal Da Mesa Azul Vou deixar aqui nos e-cards pra vocês E assim, eu tava ainda mal Só no meu sonolento Um mal estado muito grande Mas eu falei, ah Daqui a pouco passa Eu devo ter comido alguma coisa Que não me fez bem E foi isso Tá bom Não tomei a medicação Não marquei o ultrassom Vou ser bem sincera Gente, fui bem negligente mesmo Porque assim, eu tava bem E as mães com bebês Vão me entender Porque assim Pra eu me deslocar pra um hospital É muito ruim Pra ter que levar um bebê Eu tenho que acionar uma pessoa Pra ir comigo Pra poder segurar ele Essa onda de tantos vírus E tantas coisas Então assim Como eu estava me sentindo bem Eu falei, não vou pro hospital, gente Eu não vou marcar exame Eu vou ficar de boinhas Tá bom Quando foi agora Na segunda pra terça Do dia 3 Do dia 2 pro dia 3 Normal, gente Na segunda-feira Passei o dia super bem Eu tava me sentindo esquisita Mas como era segunda-feira Final de semana corrida Eu falei, ah Eu tô cansada, né E aí o Cleiton chegou A gente até ia no mercado Fazer compra Até ia gravar pra vocês Gravar o vídeo de conflito Porque o mês passado Eu fiz a compra grande Então esse mês Eu ia fazer a compra pequena Pra vocês terem aí Um comparativo Aí ele chegou do trabalho Aí eu dei um abraço nele Assim, uma coisa esquisita Sabe? Eu falei, nossa Que delícia Faz tanto tempo Que eu não te dou um abraço desse Aí ele olhou assim Ele falou, nossa, é verdade Ele foi e abraçou de novo Aí eu falei Não vamos no mercado não Vamos ficar de boa aqui Ele falou, tá bom Aí deitamos no sofá A gente foi assistir televisão Aí fui fazer janta Tudo normal, gente Tudo normal Aí janta Fiz até uma sopa nesse dia Fiz uma sopa de legumes Com frango Tudo fresquinho Tudo bonitinho Vamos dormir Tudo normal Quando foi uma e onze da manhã Porque eu deixo já o aparelhinho ali da TV ligado Pra eu ver a hora Por conta das mamadas do Arthur Gente, eu acordei com uma dor assim Tipo, muito forte Muito, muito, muito forte Muito forte, muito forte Tipo, um milhão de vezes piorada Da outra dor que eu tive do carnaval Então doía assim E doía meu peito Parecia que eu ia morrer E eu ficava Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer E não era drama Porque, né, pra quem não gosta de ir ao hospital Não vai falar que vai morrer pra ir pro hospital, né E aí eu peguei, acordei o Cleito Cleito, eu tô muito mal, tô muito mal Aí ele olhou assim pra minha cara Ele falou Eita, o que que passa? Acho que ele não se ligou, né Que tava acontecendo Eu falei, não, eu não tô bem mesmo Aí ele O que que foi? Eu falei, olha Fica aqui de boa Eu não quero que você falte no trabalho Porque, gente, eu faço qualquer coisa no mundo pro Cleito Não tem que faltar no trabalho dele, né Porque Vocês sabem, né, gente O desemprego aí tá grande Não vamos dar lugar, né Aí eu falei assim, ó Eu vou ligar pro meu pai E aí eu vou com meu pai e com a minha mãe Pro médico Vou levar o Arthur comigo Você fica com as crianças Quando der a hora Você vai trabalhar Eu creio que daqui a pouco eu volto Meu pai fica com as crianças Fica em paz Eu vou com os meus pais Mas nisso, gente Não foi nessa calmaria toda Foi tipo um vucu-vucu Porque, tipo, teve que pegar o Arthur Enrolar ele num cobertor Tava frio essa madrugada Graças a Deus Eu sempre deixo uma bolsa pronta pra ele Eu não sei porquê Mas eu tenho essa mania De deixar uma bolsa pronta Com uma muda de roupa de calor Uma muda de roupa de frio Tudo normal Como se eu pegasse agora Se eu tiver que sair agora Eu tenho uma bolsa pra ele pronta Então fica de conselho pra você, amiga Deixa tudo prontinho Porque na emergência você vai precisar E aí peguei essa bolsa do Arthur Enrolamo ele num cobertor E fomos pro hospital Gente Olha, sem drama Eu juro por vocês Que eu achei que eu ia morrer De verdade Eu ficava gelada Minha mãe colocava a mão em mim Minha mãe orando em mim E eu sentia a mão dela quentinha Mas eu sentia o meu corpo todo gelado As minhas forças indo embora E eu olhava pro Arthur no bebê conforto no carro E falava Jesus, não deixa ele acordar Não deixa ele acordar E aquele vucu-vucu Aquele vucu-vucu E ele dormindo E Deus deu paz pra ele dormir E eu naquela confusão E passando mal E querendo vomitar E é muito ruim, gente Uma dor assim Eu vou classificar pra vocês Que foi pior do que a dor Da contração Pra ter o Arthur Então assim Eu não tive parto normal Mas eu tive Eu entrei em trabalho de parto Ali quase pra ter ele normal Mas eu acho que a dor Conseguiu ser pior Do que a do trabalho de parto Aí cheguei num hospital Falei Eu quero ir em qualquer hospital Porque tem um hospital Que o Arthur nasceu Que ele é um pouquinho Mais longe da minha casa Mas ele é um hospital Assim, tipo, excelente Vocês sabem Vocês viram o vídeo Do nascimento dele Então eu queria ir pra lá Só que eu tava tão mal Que se passasse um SAMU na rua Pra mim já tava bom Então assim Eu não tava fazendo questão de nada Não tava questão de hospital bom Nada Se me levasse qualquer hospital Ama, ame Qualquer coisa Eu já estava me sentindo Satisfeita de estar dentro de um hospital Porque a sensação que eu tinha Que eu ia explodir Alguma coisa dentro de mim Tava explodindo, sabe E a barriga inchada Toda inchada Ainda tô bem inchada, né Depois eu vou falar um pouquinho Sobre a cirurgia E aí tá bom Gente, cheguei num hospital Que é mais ou menos Próximo da minha casa Assim, foi uma caminhadinha Pra eu chegar lá Quando eu cheguei lá Que eu desci do carro Que eu já tava me arrastando Me arrastei até o Malcão Eu falei Aceita tal convênio? Não Só particular Eu falei Tipo, até ontem de ontem Eu aceitava o convênio E não aceitava mais Voltei pro carro Falei Pai, a gente tava perto De um hospital público Eu falei Meu filho, me leva pra lá Porque eu não tô aguentando mais Me leva pra qualquer lugar Porque eu pensei assim Se eu morrer Não importa se eu vou morrer Num hospital bom Num hospital ruim Eu vou morrer de qualquer jeito Então tanto faz Ele falou Não, me fala Outro hospital do convênio Eu falei Vamos nesse Que também é um hospital bom Mas não é dos melhores Daquele que eu queria ir Mas que a distância Era longe Eu não ia conseguir chegar Ai, graças a Deus Ele me levou até esse hospital E no caminho pra lá Minha mãe viu Eu desespero E ela com a mão em mim Assim, eu senti Que ela tava orando por mim E a adoria E vinha Assim, começou a ficar Uma coisa meio oscilante Sabe? Oração de mãe, gente Oração de mãe Eu falo que minha mãe Tem o WhatsApp de Jesus Se é que eu posso brincar assim Com todo respeito Porque oração de mãe É outra coisa, né? Cheguei no hospital O Arthur ainda dormindo Meu pai com bebê conforto Minha mãe com bolsa Eu me rastejando Fui direto pra emergência Então agora eu vou dar Uma resumidinha aí Cheguei na emergência Já me passaram logo Com o médico Ele falou Olha, contei o que tinha acontecido Que eu não fui Então é total Ele falou Com certeza isso é vesícula Nós vamos fazer um ultrassom Você vai tomar medicação Você vai tomar tramal Que é um pouquinho mais forte E a gente vai repetir Seus exames de sangue Tudo, tudo Fiz, gente Mas enquanto eu tomava Aquele soro desse tamanho Gente, a minha dor não passava Então eu ficava assim, né? Ficou minha mãe Meu pai E o Arthur num cantinho Aí meu pai sentado assim Nas cadeiras Ele ficava me olhando Do vidro que tinha assim Da porta do hospital Lá pra sala de medicação E ele me via E eu sentava na ponta da cadeirinha E virava E aí vomitava E me deram um saco Nessa hora a gente perde toda a dignidade, né? Aí vomitava E vomitava E nada E nada Terminei a medicação Quando eu terminei a medicação O Arthur acordou Aí eu falei Olha, agora eu preciso dar mamar pra ele E tal E isso eu já tinha falado, né? Que eu tinha um bebê Que eu tinha que tomar medicação própria E que eu não podia ficar no hospital Que ele não mamava a mamadeira E eu já vou entrar nesse emérito também com você É tanta coisa, gente Já deu 12 minutos Meu Deus do céu A pessoa fala Mas eu tenho que contar a história direito Porque se eu for contar pela metade Tá melhor nem gravar o vídeo Não é mesmo? Então Eu fui lá Fiz o ultrassom Aí o médico falou Olha Você está com Micro pedrinhas Na sua vesícula Mas assim Bem desatencioso, sabe? Tipo assim Ah, não é nada Aí eu falei Tá bom, né? Aí fiz o exame de sangue Deu uma alteradinha Né? Uma coisa que não deveria ter alterado E alterou Só que alterou O exame de imagem Deu uma coisa E o exame de sangue Alterou um pouco pior Né? Do que se tava vendo Do que se tinha realmente Aí voltei no médico Né? Depois de já Quase 3 horas Né? Você sabe fazer exame no hospital Você espera tudo isso Nisso o Arthur já tinha acordado Mamado, dormido Mamado, dormido E aquela coisa toda E eu com ele ali Às vezes eu precisava vomitar Minha mãe colocava o saquinho na boca E eu com ele no peito Porque eu queria dar o máximo De mamar possível pra ele Pra ele chegar Ficar forte Porque se eu precisasse fazer Na minha cabeça Eu falei Não, vou fazer uma cirurgia De uns 40 minutos Até eu voltar da anestesia É o tempo que ele dorme E mama de novo Né? A cabeça da mãe Aí saíram os meus resultados O médico me chamou Falou Olha, você vai ter que aguardar Até as 7 da manhã Pra você passar com cirurgião Né? Aí meus olhos Já fez desse tamanho Porque você está com problema E provavelmente é um caso De cirurgia Aí eu já quis chorar Porque, né? Como que eu vou fazer? Porque eu tenho bebê Eu não posso operar Eu tenho que ir pra casa E papai Ele falou Olha, eu não tenho o que fazer Você vai ter que entrar lá pra dentro Agora você vai ficar internada E eu aconselho Resumindo Resumindo Pra ele, né? Eu vou fazer uma endoscopia Cedar pra fazer uma endoscopia Pra ela ter certeza Se alguma pedra Tinha saído do lugar Eu falei Olha, já que a senhora vai me sedar Vai fazer uma endoscopia Eu vou ter que operar de qualquer jeito Minha filha já corta logo Porque eu já estou aqui Até eu ir pra casa Aí depois vim de... Não Você, por favor Já resolve a minha vida Nessas horas Eu já... Porque eu não tinha o que fazer, gente Eu já estava lá Entendeu? Aí tá bom Resumidamente Resumindo Quando foi mais ou menos Umas duas horas da tarde Isso é porque eu já estava sem comer Desde as dez horas da noite Do dia anterior Já estava morrendo de fome A dona já estava querendo voltar Porque a medicação Já estava passando efeito Ela falou Olha, você vai realmente internar A gente vai ter que dispensar o neném Porque não tem jeito Você vai ter que ficar internada aí Mais uns dois, três dias Então não tem jeito Você vai ter que dispensar ele Gente, foi a pior hora da minha vida Eu esqueci dor Eu esqueci Tudo Sabe? Assim, naquele momento É como se eu me anulasse Cem por cento E pensasse Meu Deus, o meu filho Eu prefiro mil vezes ir embora com ele Falei Não tem outro jeito Ele não pode ficar internado comigo Porque o meu convênio Ele é apartamento Então eu imaginei Ele fica lá no quarto comigo Toda a flor Olha, você pode até pedir uma autorização Para assistente social Mas eu acho que você está colocando O seu filho em risco Né? Então, manda ele para casa A vovó vai cuidar dele Minha mãe ali o tempo todo comigo Né? Porque o Cleiton estava trabalhando Nisso Ele chegou no trabalho Contou a história A chefe dele Mandou ele para casa de novo Deu uma bronca nele Porque ele foi trabalhar Então aí ele já estava voltando De volta para casa Para ele trocar com a minha mãe Então a minha mãe ia embora E ele ia ficar comigo Né? Para poder ficar comigo aí O resto da noite Gente, a pior hora De tudo Foi a hora de dar tchau Para ele Assim, foi A pior coisa que eu senti Ele naquele momento Não tinha dor Não tinha nada Que comparasse a dor De ver meu filho indo embora E sabendo que ele não E nada se fazia E nada se fazia Para poder melhorar A situação dele E eu acordei desesperada No dia seguinte Eu fui no mercado E comprei uma lata de leite E deixei em casa Eu falei Eu vou deixar Para alguma emergência Eu sempre imaginava Que eu ia ter que precisar Sair para resolver O problema de alguém Porque eu que cuido Dos meus pais Eu que resolvo tudo Para eles Então assim Eu sempre estou Sempre à disposição De ter que resolver E de ajudá-los Então eu pensei assim Eu vou deixar aqui Só que dois dias Depois que eu comprei Eu fiz o teste Para fazer Eu falei Não adianta ter o leite aqui E não fazer o teste E fiz o teste Eu conversei até Com algumas amigas E tal Porque eu estava Me sentindo muito mal Menos mãe Uma coisa tão idiota Gente, tão idiota Porque ser mãe Independe de uma mamadeira Ou de uma teta Sabe? Depende do que você é Para o seu filho E aí eu fiz o teste Com ele Usei quatro mamadeiras Gente, ele não pegou Nenhuma mamadeira Eu usei Desde a mais cara Tipo, ai Dos Estados Unidos Que vende Não sei o que Numa vente Não sei o que Até a mais baratinha Até aquelas mamadeirinhas De mercado Nenhuma Ele pegou Nenhuma Nenhuma Gente, esse menino Não pegou mamadeira De forma Ele esticava Ele suava Ele chorava Ele cuspia Ele fazia Ele fez o maior show Eu falei Então tá bom Não vou te dar mamadeira E não dei mais Só que o leite Ficou guardado E ficou nessa aí Tipo, deixa aí Um dia Depois que ele começar A comer Ele pega Então, na teoria Eu tinha esse leite Guardado aqui Por que? Não sei Por que Deus não faz nada Às vezes a gente Quer que Deus fale com a gente Use alguém Faça sinal de fumaça Às vezes Deus fala Com a gente ali No silêncio Então eu creio Que naquele momento Daquele sonho Tão insignificante Que Deus me deu Deus já estava falando comigo Olha, se prepara Deixa o leitinho dele Guardado aí Então, nisso que Aí voltando Nisso que minha mãe Saiu do hospital Eu liguei Para uma grande amiga minha Gente, uma luz Que foi na minha vida Essa minha amiga Eu não tenho palavras Para agradecer As pessoas que me ajudaram Eu tive pessoas Assim que se deslocaram Depois do trabalho Eu tive meu irmão Que veio aqui Dormiu a noite inteira Com a minha mãe Para ajudar ela A cuidar do Arthur Eu tive essa amiga Que saiu da casa dela Ela tem duas filhas pequenas Ela O que eu fiz? Eu liguei para ela Falei Pelo amor de Deus Tá acontecendo isso Minha mãe está indo para casa Vai para minha casa E ajuda a minha mãe Fazer mamadeira Porque o Arthur Não vai poder mamar mais E aquela coisa toda Gente, ela largou tudo Chegou junto com a minha mãe Chegou aqui Ela deu banho no Arthur Tirou toda aquela Gente, ela foi Sem palavras Eu não vou dizer o nome dela aqui Mas ela sabe Que ela fez isso por mim Então assim Amiga, obrigada Porque você foi luz Para a nossa vida Eu tive pessoas Que vieram depois do trabalho Eu tive muita ajuda Vocês não tem noção E aí nisso Fiquei no hospital E aí o Cleiton também chegou Aí depois a minha sogra chegou E ficou o Cleiton Minha sogra ali Abriu a vaga no meu quarto Subi para o meu quarto Fiquei lá esperando Saiu o resultado De um terceiro examinamento O exame de sangue Porque a médica estava muito desconfiada Que tinha alguma coisa errada O exame de imagem dava uma coisa O exame de sangue dava outra Aí veio uma médica linda, gente Dois médicos Eu falava para eles assim Vocês falam tão baixo Tão fino Que parece que eu já morri Já fui para o céu De tão fino que vocês falam Muito legais Muito Resumindo Três horas da tarde Três e quinze mais ou menos Vieram me buscar Subi para a cirurgia Fiquei lá esperando Você fica assim na porta Esperando Eu já não tinha dor Nada Porque eu estava muito bem dedicada Então assim Eu fiquei Gente é uma coisa horrível Eu nunca vi aquilo na minha vida É um centro cirúrgico assim Eu fiquei na porta Um monte de enfermeiro Médico tudo correndo para lá e para cá Quando você entra no bloco cirúrgico Assim é uma coisa horrível Parece um açougue Então são várias portinhas Várias pessoas operando Então você consegue ver Porque é tipo um plástico assim Na porta Sabe Aí você vê aquela luz Aquele bando de gente Que nem no Goizanatomy Que você vê as pessoas operando Então cada salinha era aquilo Aí ele me levou para uma sala Assim Eu estava tendo uma cirurgia Gente Ai que imagem horrível Horrível aquilo E aí ele me virou Aí eu entrei para a minha sala Sala de cirurgia Tinha três pessoas Uma mocinha bem novinha Acho que era enfermeira Um japonesinho E um Acho que era médico E foi falando Falei Olha você respira A gente vai te colocar assim Eles foram tirando tudo Você vai para lá sem nada Nada Enfim Nada E é só uma coisa Que eu queria falar para vocês Que eu fiquei pensando Falei Falo isso ou não falo no vídeo Mas acho que o canal K Decora Gente É a K Essa é a Camila Que vocês veem aqui É a pessoa que vocês vão encontrar na rua Quem já me encontrou Sabe que A mesma louca Que está aqui doidinha Que fala besteira Que ri É a mesma pessoa que você vai encontrar na rua Então acho que Eu preciso compartilhar isso com vocês É tão engraçado Que na segunda-feira Chegou algumas caixas De recebido para mim Algumas coisas muito bonitas Coisas que eu não tive vontade De mexer na hora Eu falei Amanhã Não sei gente Segunda-feira eu protelei tudo Sabe Eu falei Amanhã eu vejo isso E coloquei num cantinho E aí falei Amanhã eu faço os stories Depois eu tiro foto Aí depois eu abro Sabe assim E muita coisa Tipo eu tinha A compra do mês para fazer E tal E meus filhos E minha casa E tudo que eu tenho Tudo que vocês acham Que eu tenho Tudo de muito bonito Muito grandioso Na hora que eu me vi ali Deitada Com aquela camisola velha Que provavelmente Muita gente já deve ter morrido Com ela no corpo Deitada gente Aquela sala velha Feia Só gente Conversando de coisas técnicas Porque ali eu não era A Cadecora Ali eu não era a Camila Ali eu era mais uma paciente Que ia ser operada E eu me vi Ali sozinha Tipo Tanto faz Se eu morresse ali Dali eu ia para uma Uma mesa fria Né E eu tive A capacidade De fechar o olho E falar assim Deus Eu estou aqui Eu não sei Por que que eu estou aqui Eu não sei se eu sou merecedora Eu sei que eu não fiz nada de errado Para merecer Porque as pessoas tem mania De achar que tipo Ai aconteceu qualquer coisa ruim Na sua vida É porque você está pagando Os seus pecados E não é Né As vezes Deus quer ensinar Através de você Então eis-me aqui Né E naquele momento Gente eu falei Deus Eu estou aqui Não tenho nada Nem a minha aliança Que é o mais valioso Que eu ando no meu corpo Eu falei Se o senhor quiser me levar Eu estou pronta Pode levar Eu não pensei No que eu tinha As caixinhas que eu tinha deixado Para abrir Eu não pensei Na minha casa decorada Eu não pensei Nas minhas taças bonitas Eu não pensei Nem nos meus filhos E no meu marido Fui egoísta não Gente Porque na verdade No fim das contas É entre você e Deus Então não importa O que você deixe para trás Quem você deixa para trás Quando chega a sua hora Você vai embora Né Então ali naquele momento Eu só fechei os meus olhos Eu só conseguia falar assim Deus Eu estou preparada Eu não me apego a nada Estou deixando tudo E estou indo Se o senhor quiser me levar Pode me levar Eu nunca pensei Na minha vida Aos 36 anos Passar por uma situação dessa Do tipo assim Dane-se o que eu tenho na terra O que mais me importa É eu ganhar o céu Ganhar a minha salvação Né E aí eles colocam aquele troço Que parece uma boiazinha No seu nariz E fica Respira Respira Aí você vai respirando Quando você vê Você já não Né Você dorme E antes disso O médico falou para mim Ele falou Olha A gente não sabe como que está A gravidade aí dentro Se você acordar Com um corte grande Na sua lateral direita É porque a coisa ficou Muito ruim E a gente teve que cortar Porque a minha cirurgia Ela foi por vídeo Então eu vou deixar Uma fotinha para vocês Foi feita uma incisão aqui No umbigo Uma aqui E outra aqui Né Então eles colocam Se você tiver curiosidade Tem no YouTube Eu fui ver um videozinho Para entender Então eles tiram tudo Pelo umbigo Eles colocam um caninho Um saquinho Então eu tirei a vesícula toda Eles não acharam Que valia a pena Tirar só as pedrinhas Porque depois ia voltar Então eles tiraram O órgão todo Então é tudo feito assim Então aí eu fui para cirurgia Três e pouco da tarde Quando foi oito e meia Mais ou menos Eu só escutei alguém falando assim Camila, vamos acordar Aí eu acordei assim Tipo, olhei para o lado Olhei para o outro Aí lembrei, né Aquela coisa Ai não, mas eu nem sabia Onde eu estava Não, eu sabia Eu voltei Sabe assim Achei que eu ia para outra Eu achava que A anestesia geral Levava a gente para outra atmosfera Que eu ia lá para o jardim do Éden Ficar passeando Ou então eu não ia ver nada Gente, é tão engraçado Que eu dormi tão profundo Acho que eu estava com tanto sono Quatro meses sem dormir Que eu sonhei Esse tempo todo Eu estou trabalhando Sabe, tipo, a cada decora Trabalhando, gente Eu sonhei decorando E fazendo E gravando vídeo É uma coisa Tipo, meu Sobrenatural Não sei explicar Esse tempo todo Que eu dormi Eu sonhei trabalhando Então acho que é Deus Dando um sinal Tipo, não pare Continue, né E aí eu acordei A primeira coisa que eu fiz Foi colocar a mão na barriga Né Coloquei assim Aí senti Que não tinha feito o corte Eu falei Ufa, não foi tão, né Tão pior Como eles imaginavam Aí vi que estava Com os curativos Assim, né Estava toda molhada Porque meu leite Transbordou, né Gente Porque várias horas Sem dar mamar E nisso O Arthur já devia ter dado Porque quando a criança Tem fome A gente produz leite E eu estava toda molhada Aí a enfermeira veio E falou assim Ah, você é lactante Eu falei Sou e tal Aí ela falou A gente vai pro quarto Eu falei Não, já estou ótimo Pode me levar Tipo, eu não queria dormir de novo, né Aí quando foi oito e pouco Quase nove horas Eu fui pro quarto Cheguei lá Tava meu marido e minha sogra Cheguei muito Ainda assim Meia sonolenta Tal Aí fui pra cama Tudo normal Você transporta pra cama Porque assim Mexe com tudo Mas não é uma cirurgia Que não me cortou, né Tanto assim E gente Eu sou o tipo de pessoa Que eu fico assim Eu não tenho nada não, viu Eu não tenho nada não Não tenho nada não Tô bem, tô bem, tô bem Pra não ficar pior, né Tanto que no dia seguinte Aí eu passei a noite Quando foi onze horas Aí eu despertei mesmo Aí eu fui comer uma sopinha Que eles trouxeram Aí fui conversar um pouco Fui ligar pra casa Pra poder acalmar o povo, né E aí quando foi de manhã Sete horas O meu médico veio Ele falou Nossa, você Eu já tava ligadaça Assim, sabe Ligada no mil e vinte Eu falei Olha, eu quero ir embora Eu tenho um bebê Ele falou Eu sei Eu sei que você tem um bebê Calma, vou analisar Aí ele olhou, né Aí veio a outra médica Olhou também Falou Olha, tá tudo certinho Você tá de alto Falei, gente Extraordinário, né Porque eles falaram Que eu ia ficar de dois a três dias No hospital Aí liguei pra casa Aí meu irmão ficava Na madrugada Meu irmão ficava mandando foto pra mim Vou deixar as fotinhas aí pra vocês Gente, que amor A minha mãe dormindo com ele De mão dada E disse que ele mamou Ele pegou a mamadeira E eu até esqueci de falar pra vocês, né Gente A minha amiga veio E com a graça de Deus Com tudo que eu Com todo amor Que eu tenho pelo meu Deus O Arthur pegou a mamadeira Gente Foi uma união Da Karina ali E sabe O Caio ajudando Ele pegou a mamadeira Então ele mamou Todos esses períodos Que eu estava lá no hospital Quando foi dez horas Do dia seguinte Do dia três Quer dizer Eu fiz a cirurgia No dia anterior Dormi uma noite no hospital Quando foi dez horas Eu estive alta Já estava em casa Tive que esperar aí Algumas horas Pra sair o efeito ainda Da Vinte e quatro horas Pra sair o efeito da anestesia Isso foi a orientação do meu médico Eu não sei Se o seu médico orienta desse jeito Enfim Eu não vou entrar nesse mérito Gente Porque cada médico Tem um jeitinho De te orientar Então eu fui orientar E esperar aí vinte e quatro horas E o meu medo Deram o Arthur não mamar Né gente Ai que medo dele Não voltar a mamar Gente Eu fui Quando deu Eu fiquei contando as horas Quando deu a hora Porque eu já tinha tirado Vários leites Porque a pessoa ficou desse tamanho Lá no hospital Colocaram uma fralda Assim sabe Tipo pra eu dormir Amarraram com uma Com uma faixa Porque eu estava com muito leite Muito assim Tipo fui produzindo muito leite Quando eu coloquei Essa criança no peito Gente Ele mamou Mas ele mamou Ele me olhava assim Sabe De um jeito Que eu não sei explicar Pra vocês Gente Assim Tipo A gratidão Que eu tenho a Deus Por ele ter mamado A mamadeira Né E por ele ter voltado A mamar Então agora ele já voltou A mamar Tá Hoje faz uma semana Que eu operei Então ele já está mamando Normalmente Normal Normal A minha mãe Pra eu descansar Algumas vezes Ela intercalar Uma mamadeira Então vamos supor De manhã Ela já pega ele pra mim Pra olhar ele pra mim Então aí Ela pega e já dá uma mamadeira Pra ele Na primeira vez Que ele acorda da manhã Ela já dá uma mamadeira Pra deixar eu dormir Um pouquinho mais Porque a noite Eu estou cuidando dele Então o Cleiton Ele chora O Cleiton pega Põe ele no meu colo Porque eu não posso pegar peso Mais ou menos uns 15 dias Eu não posso pegar peso nenhum Porque senão pode dar uma hernia Então ele pega ele Põe no meu colo Eu dou mamar Aí ele pega Põe pra rotar Põe no berço Então tá sendo muito difícil Pra ele também Porque afinal de contas Ele trabalha Ele acorda 5 horas da manhã Pra ir trabalhar Então ele tem sido Um mega companheiro A minha mãe tem sido Uma pessoa maravilhosa Gente Eu não tenho O que falar da minha mãe Eu já falei várias vezes No meu Instagram Eu tenho mil e uma Homenagens pra ela Porque assim Gente A minha mãe Ela tem 66 anos de idade Mas ela tem Ela é mais forte do que eu E você junta Sabe Cara Sem noção Ela tem cuidado Ela tem feito a comida Ela tem cuidado As crianças tem cuidado Da casa brilhantemente A minha casa está Totalmente organizada Porque eles estão organizando O Caio tá cuidando Das roupas De pôr no varal Tira do varal A minha mãe põe roupa Pra lavar Ele põe no varal Então assim Gente Isso é a união Eu creio que certas coisas Acontecem Pra gente se fortificar Muito mais ainda Como família Então eu vejo hoje A Karine e o Caio Me ajudando O Cleiton chega do trabalho Mal lava a mão Troca de roupa Já pego o Arthur E minha mãe me ajudando E meu irmão me ligando E minha amiga me ligando E outras pessoas me ligando Ontem eu recebi uma visita Maravilhosa Que me deixou assim Sabe aquela visita Que te põe pra cima Porque você começa A pior das pessoas Você fala Poxa acabei de sair De uma cirurgia Fiquei 40 dias Sem poder varrer uma casa Aí agora que eu posso Cuidar da minha casa E do meu filho E não sei o que Aí vem aquelas visitas Que você fala assim Deus faz o que quer Com o que ele quer Na hora que ele quer Sossega Então eu sosseguei E tô aí 7 dias da cirurgia Agora eu vou falar um pouquinho Tô super bem Gente Já assisti super assim Vários vídeos Já recebi ligações De pessoas falando Você vai ficar assim Você vai ficar assim Nossa agora A partir de agora Você não pode mais isso Você não pode mais aquilo E os vídeos Nossa cara Eu assisti um vídeo De um cara Que ele falava assim Você só pode tomar líquido E você Você vai ficar mal Eu creio que cada um É de um jeito Gente Tô falando de mim Não vem aqui embaixo Do meu vídeo Falar Ai mas você Tá falando Porque eu quase morri Porque eu fiquei 5 anos na fila Gente Cada um é cada um Eu vou falar de mim Tá bom Então agora é a Ká Que vai falar Saí da cirurgia Quando foi a noite Falei pra vocês Comer uma sopinha de legumes Em pedaços Eles não me deram nada batido Tipo Comida bem ruim Daquele hospital Vou ser bem sincera Porque meu hospital Não é bom Mas aquele Tá bem ruim Cheguei Aí no dia de manhã Já me trouxeram um pão Café com leite Pra tomar café Comi metade do pão Tomei meu café com leite Cheguei em casa A minha mãe fez Uma carninha cozida Com batata Com cenoura Um pouquinho de arroz Um pouquinho de purê Resumindo Tô comendo normal De lá pra cá Tá Normal mesmo gente Porque você não vai poder comer Porque vai dar diarreia Porque você vai comer Já vai pro banheiro Gente Cada um é cada um Tá Então assim Com você pode acontecer Ou com você aconteceu Graças a Deus Eu não senti nada Estou comendo normal Salvo que minha mãe Tá fazendo a comida Totalmente assim Com temperos naturais Eu não tô tomando Refrigerante Suco industrializado Então assim Eu tô comendo fruta Eu tô tomando suco natural Suco integral de uva Tô comendo assim Não tive diarreia Graças a Deus Nenhum Nenhum São né Uma semana aí Não me senti mal De vomitar Só me sinto fraca Às vezes Então às vezes Me dá um suador No corpo Assim que parece Que eu vou pro céu E volto Mas gente Foi tirado um órgão Né Então os outros órgãos Vão ter que fazer A função dele Então assim Eu creio que seja isso Né O corpo tipo Vamos lá gente Vamos trabalhar Porque nosso amigo Foi embora E pá 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 Entendeu Qual é a parte mais chata Pra cá Da cirurgia Não poder pegar o Arthur no colo Só isso Porque Nós somos fortes A gente é mais forte Do que a gente imagina Então não são Quatro cortes na minha barriga Que pode me parar Se tivesse que parar Tudo bem Ia parar Mas não pode parar Então enquanto eu tiver forças Eu não quero deitar Eu não quero Eu quero estar sempre ativa Minha mãe tá todo tempo Brigando comigo Para Sossega Senta Eu quero ficar ali Porque se eu desacelerar Eu paro Então assim A única parte Muito ruim Do processo todo Não poder cuidar do meu filho Né Porque os outros dois Graças a Deus A Karina tem nove O Caio tem treze Então eles bem Que se viram muito bem Sozinhos Pra fazer tudo Pra comer Pra tomar banho Mas o Arthur Ele depende totalmente de mim Então até pra mamar Eu tenho que receber ele no colo E devolver ele Pra quem tiver do meu lado Até o Caio Tá pegando ele pra mim E me dando Então assim É a pior parte Da cirurgia É essa É Karina Mas por que você tá se sentindo tão bem? Gente eu não sei Né Karina Por que que aconteceu isso? Você Não sei Eu não sei Não sei explicar nada pra vocês Eu só sei Eu só sei Que Deus faz o que ele quer Com o que ele quer Na hora que ele quer Eis-me aqui Trabalha através de mim Então Eu encontrei uma pessoa Antes de eu entrar pra cirurgia Que tava do meu lado Que ela tava indo operar de um câncer Ela falou Toda feliz Oi tudo bem que você vai operar do que? Aí eu falei né Ai vou tirar a vesícula Começou fraca Ai Ai eu falei E você? Né Aquele tipo Ai eu vou tirar o útero E as mamas E eu falei Ah tá Falei que Deus te abençoe né Dei uma palavra pra ela Porque afinal de contas A gente tem que ser luz Onde a gente estiver Né E aí eu comecei a olhar E falar assim Meu Eu só tirei a vesícula Vambora Sabe Eu falei pra Deus Que se ele quisesse me levar Ele podia levar Que eu podia morrer Que não tinha problema Porque meus filhos iam ser cuidados Meu marido ia ser cuidado Né Tudo ia acontecer gente Tudo Ia ficar três dias aqui Um vucu vucu E depois um outro vucu vucu Pra distribuir Toda os cacarecos Que eu tenho Mas a vida ia seguir Mas Deus não quis Que eu morrisse naquela hora Vamos viver Sabe Então é isso gente Eu não tô fazendo Um relato da cirurgia Pra quem vai operar De vesícula Porque eu acho que Nem fica um relato muito É Se você vai operar Não usa o meu O meu exemplo assim né Tipo porque Eu não sou muito De dar ibope Pra doença não gente Então se você veio aqui Esperando que eu fosse falar Olha a doença Ela é assim Ela me atingiu De certa forma A cirurgia Não A doença ela só me Quetou um pouquinho Mas eu vou vencer E vou continuar caminhando Vou tá aqui com vocês Vou tá aqui com a minha família Vou tá aqui com os meus cacarecos Assim que eu melhorar Vou abrir as caixinhas Que chegaram Em nome de Jesus Até lá Vou chegar mais caixinhas Vou fazer uns stories Inclusive acompanho lá no Instagram Pra você não perder E é isso gente Se você veio ver um relato De doença Não Foi um relato Do que aconteceu Tá bom Desculpa ser essa pessoa Meia maluca né Que fala Mas eu falo o que eu sinto Gente Essa aqui sou eu Então foi assim Que se passou Essas semanas né Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Pra vocês Ó Eu tô com a calça do pijama Tá Vocês não ligam não Tá Ó Então tem um furinho aqui Tem um furinho aqui Tem um furinho aqui E tem o do umbigo E essa barriga De quem acabou de parir Né Estou inchada ainda Né Porque a gente ainda Fica um pouco inchado Da cirurgia Mas É isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Que ele tenha servido Pra alguma coisa Pra você Se não serviu pra nada Amiga É só deixa o like aí E compartilha Com aquela sua amiga Que tá com medo De operar E Falar ó Amiga Essa doida aqui ó Ela operou E não aconteceu nada não Viu Então Vê Assiste aí Que vai que você Também não aconteceu nada Quanto a você Que tá na fila há anos Poxa Eu tô no SUS Eu não consigo Amiga O que eu posso fazer Por você Sabe o que que é Orar Orar pra que Deus Abra as portas E as janelas do céu Pra que ele possa te abençoar Comigo foi diferente Eu cheguei Eu operei Pá 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 Foi Poderia ter não sido Não sei Mas pra você Que tá aí na fila Achando que você É a última pessoa E que não vai Pra tudo Deus Tem uma hora Pra mim foi naquela hora Pra você pode ser daqui Um ano Dois Seis meses Não sei Só aceite O processo De dar sua vida Aceite o propósito De Deus Na sua vida Você vai ver As coisas vão melhorar Queria estar acalmada Agora Não Mas estou Então amiga Vamos orar juntas Porque juntas Nós somos mais fortes Deixa seu comentário Sua curtida Deixa aqui a sua dúvida Se eu deixei de falar Porque eu acredito que não Porque são quase meia hora de vídeo Acho que vai dar até mais Mas É isso aí Tá bom Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau